Vim aqui buscar o VN do Marcio para carregar. Aqui no Palvácio Armando. Tem que caminhar de botar as bochechinhas. E aí tem que botar o ICB. Negócio com a garganta que é tirar um ferro para ele. Vamos carregar o bichinho. O Marcio é bucha. Vai querer que eu faça uma viagem com ele. Estou até vendo. Vai para Maringá. Vou carregar agora. É certo que ele vai querer que eu vá. E aí como é que o cara disse que meu baú também não ficou pronto? Achou? Gastou mais. Caleta. É essa aqui? Vamos lá. Vamos lá carregar e ver como é que vai ser. Vamos lá carregar o bichão agora. Vamos ver mano. Para vocês verem como muda o painel do 270 para o 260. Tudo diferente. Tu é doida. O controle ali está todo parado. Não sei o que deu. Não sei se é obra. Se é obra não é. Acidente é só movimento mesmo. Tu é doida. Olha lá. Parado. Meu Deus. Meirei. Meirei. Tem que parar ali no posto ali para botar dois parafusinhos no. 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 No bigodinho ali. Que daí ele não conseguiu botar porque ele não conseguiu entrar embaixo. Bem boazinha a estrada. A gente também passa aí né. Que é o que? Já sai que já quebrou tudo. O Marcio já me mata. Você está doido, moço? O Marcio é complicado. Olha aí. Perguntou para mim o que que o Zezo tinha falado. Eu tinha mandado mensagem para o Zezo, para ver se estava pronto o baú. Que era para ficar pronto hoje, sexta-feira. Daí o que não ficou Só semana que vem E aí já falou Tá aí daí o que o José falou Ah só semana que vem Ele falou ah então dá pra fazer a viagem pra mim né Aí essa senhora Ficou ganhando o cara fazer uma viagem Daí depois ele quer que faça mais uma e mais uma e mais outra E aí o cara quando vê Dá que nem o carguinho Eu acho que vou fazer uma viagem pra ele Vou lá pra Maringá Vou lá carregar agora e Se botar também Tem uma viagemzinha Já que não tá fazendo nada mesmo Olha lá Bora daí Bora bora rapaziada Ai 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 Se perdimos na hora rapaz Agora é Nossa Dez e meia já A gente levar ali o Vem ali pra Pra armar o video elétrico O alarme Não tá O video elétrico do lado do motorista Não tá funcionando O alarme Acho que não tem controle Mandar tudo ficar um Acho Era pra acordar cedo Acordei agora Meu Deus E mais que a câmera E mais que a câmera E mais que lá Sabe até que hora que eu vou voltar agora Vamos lá arrumar o veninho Pra acabar O tempo tá pra chuva Tá frio Não trouxe nenhuma roupa de frio Nem calça Nem moletom Nem nada Pra acabar Você não te aguenta né Isso aí dá uma risadinha né Rapaziada Temos aqui ó Montando o CDE Botei um lado já O Jaimão O Marcio tá deitado lá embaixo Tirei esse aqui pra furar a regulagemzinha ali Pra ele ficar certinho Tirei esse deu Cezão 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 Olha o cubo de gelo, a sardade do cubo de gelo, né, cê tá doido, moço? Era uma batida no estreme, ó, o dia todo. Aí, um caralho, um cubo de gelo, uma carradinha de madeira dessa na minha mão, amarrar bem amarradinha, tudo é doido. Ó, lava o V&M depois, lava o V&M depois, lava, deixa eu estar, deixa eu estar, deixa eu estar, tá ficando bom ou não? E esse, Mário, olha. Strong one's top of it. Agora vamos com o top of the engine. Vamos abraçar o carro. O que é que é isso? Tem que montar os cigarros aqui, ó Vou botar os faroletes aí Tem que me aperta Peraí pra mim amarrar isso aqui, como é que eu vou fazer Viu, é doido Vai, oito peças dessas aí Mais quatro Tchau 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 Tchau